Desde quando foi ao ar, em fevereiro de 2016, o site do SBT Bragança teve 23.780 visitas. E os três meses mais visitados foram agosto, com 4.211, julho, 4.037 e abril, 3.889 visitas. O público maior é de brasileiros que buscaram informações de Bragança, um total de 22.393 internautas. Mas a grande surpresa foi o público estrangeiro, e os Estados Unidos têm sido visitantes frequentes do site. Durante 2016, foram registradas 1.305 visitas do país americano. Quatro canais têm sido as preferências para obter as informações do site. Em primeiro lugar, as redes sociais, com 11.879 referências, seguido do próprio site, quando o internauta usa o meio diretamente com 5.860 referências. Logo após, vêm as referências de terceiros, com 5.687, que indicam o site através de compartilhamentos de link, e por último, usam o Google 3.010 para saber de informações do site. Entre as redes sociais mais usadas está o Facebook, com 11.326 referências. Os dispositivos mais usados durante as visitas é o aparelho celular. A maioria, 73%, prefere os aparelhos mobile, seguido do computador, com 27%. Entre os portes, os mais populosos foram a morte do médium Bragantino, com 1.187 visualizações, seguido das ocupações nas universidades, e logo após, o caso da mãe que enterrou o filho no bairro do Perpétuo Socorro na semana passada. Além disso, a estatística apresenta números expressivos em quanto à visibilidade que os portes recebem, incluindo as redes sociais e compartilhamentos. Só em novembro do ano passado, por exemplo, houve 2.429 visualizações e compartilhamentos de portes e matérias específicas do site. Duas redes sociais são usadas para compartilhamentos de portes das reportagens, São elas, Facebook e WhatsApp. Mas 51% do público prefere o WhatsApp para compartilhar os portes. Entre os dias da semana que os portes foram mais lidos em 2016, segundo a estatística, foi a quarta-feira, com 1.129 visualizações, seguida da terça-feira, com 1.092 visualizações. Além desta grande abrangência, o SBT Bragança, além de atender a região Bragantina, agora tem uma nova tecnologia para poder atender uma demanda ainda maior. Através do Facebook e do Live, nós podemos chegar com as informações em qualquer lugar do mundo e os internautas podem participar diretamente conosco.